Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativirtual. E nessa semana, saiu uma notícia que vai deixar os investidores do Banco Itaú bastante animados, porque o banco anunciou em fato relevante que vai pagar mais de 2,2 bilhões de reais em dividendos. Mas além desse anúncio, vamos avaliar o cenário macro dos bancos brasileiros, indicadores fundamentalistas comparando o Banco Itaú com o Banco Santander, Bradesco e Banco do Brasil, bem como avaliar alguns resultados do Banco Itaú. Tudo para manter você bem informado, para aproveitar as oportunidades do mercado. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativirtual. Estou novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! E primeiro vamos começar com um fato relevante que confirma os dividendos mensais que o Banco Itaú faz para os acionistas, onde aqui, nesse fato relevante, ele declara os pagamentos que vão acontecer previamente em novembro e dezembro, sendo que vai ser um pouco mais de um centavo por ação, seja ITUB3 ou ITUB4, e que depois de pagar os 15% do imposto de renda, porque os juros sobre capital próprio possuem essa característica de pagar imposto de renda retido na fonte, o valor líquido vai para 0,015 centavos por ação. E os pagamentos já foram declarados que vão acontecer no dia 1º de dezembro e depois no dia 3 de janeiro de 2022. Então, assim, garantido realmente para o acionista. Mas agora eu vou mostrar para vocês o fato relevante a respeito dos dividendos adicionais. Então, nesse slide eu mostro para vocês o comunicado do fato relevante que possui os pagamentos mensais, mas que também existe uma parte abaixo que diz adicionalmente o Conselho de Administração, na data de hoje, que foi do dia 14 do 10, que o Conselho também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio complementares, no valor de pouco mais de R$ 0,26 centavos por ação, seja ITUB3 ou ITUB4, mas que também precisa pagar o imposto de renda, como eu expliquei, JCP possui imposto de renda retido na fonte, e sendo dessa forma, o resultado líquido será de pouco mais de R$ 0,22 centavos por ação. Então, para você que sempre acompanha o canal, já sabe que eu faço sempre uma tabela para facilitar a visualização desses anúncios de dividendos. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, para que assim estimule que eu continue trazendo essas notícias para vocês, bem como as análises que fazemos aqui no canal. E se possível, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também tenham acesso a essas informações e possam tomar a melhor decisão para o patrimônio delas. Então, para aqueles que puderem ajudar as pessoas e também apoiar o canal, eu já deixo o meu muito obrigado. Então, indo para o nosso resumo, temos primeiro o pagamento de proventos mensais, que eu mostrei para vocês no primeiro slide, que possui a data com no dia 29 do 10 do primeiro pagamento, e a data com do segundo pagamento, dia 30 do 11. Então, significa dizer que aquelas pessoas que tiverem posição acionária, tanto no dia 29, quanto no dia 30 do 11, vão ter o direito de receber os dividendos dos dois meses. Por quê? No próximo dia, ou seja, dia 1º do 11 primeiramente, e no dia 1º do 12, não adianta ter mais posição, porque as ações YouTube 3 e YouTube 4 serão negociadas ex-dividendos, e nesse caso aqui é ex-juros. E assim, sofrendo o ajuste das suas cotações. E com isso, o primeiro pagamento, ou seja, o pagamento que será com a data com do dia 29 do 10 será feito no dia 1º do 12, e o pagamento referente à data com do dia 30 do 11 será feito no dia 3 do 1 de 2022. O valor do JCP bruto a ser pago será de pouco mais de 0,017 centavos. E falando desse provento adicional que o banco também anunciou, a data com dele será no dia 19 do 11 de 2021, e aqui cabe lembrar que são as mesmas regras que eu acabei de falar para as duas datas dos proventos mensais, ou seja, você precisa estar com posição acionária do dia 19 do 11 para o dia 22 do 11 para ter direito a receber esse pagamento adicional. Porém, ele vai ser pago somente no dia 30 de abril de 2022. Mas o JCP é bastante interessante, sendo pouco mais de 0,26 centavos por ação, tanto e-tube 3 quanto e-tube 4. O pagamento é o mesmo. E aí novamente, para poder facilitar para vocês, vou mostrar qual é o rendimento líquido e a rentabilidade líquida por ação e-tube 3 e-tube 4. Então começando com o e-tube 3, até a data de gravação desse vídeo, cotado a R$ 22,10, vai ter um rendimento líquido de pouco mais de R$ 0,25, isso considerando os proventos mensais e os proventos adicionais. E isso vai representar 1,15% de rentabilidade líquida para quem for acionista do ativo e-tube 3. E para quem for acionista do ativo e-tube 4, até a data de gravação desse vídeo, cotado a R$ 24,76, como a distribuição de proventos é a mesma para os dois ativos, então o rendimento líquido é o mesmo, de pouco mais de R$ 0,25 por ação. Porém, a rentabilidade líquida será de 1,03%, isso porque as ações de e-tube 4 atualmente estão cotadas com valores maiores do que as ações e-tube 3. Então, por essa razão, é que a rentabilidade líquida é menor para e-tube 4 em relação a e-tube 3. E se considerarmos, então, apenas a distribuição dos proventos, e-tube 3 está sendo mais vantajosa em relação a e-tube 4 nesse momento. Mas vou explicar a diferença entre os dois ativos para vocês na sequência desse slide. Mas antes, vou mostrar para vocês como está o rendimento para que vocês enxerguem como estão esses ativos na bolsa de valores. Então vejam, para e-tube 3, temos um dividend yield dos últimos 12 meses, acumulado de pouco mais de R$ 0,70, representando 3,17%, e a valorização dos últimos 12 meses de 27,97%. Então, isso caracteriza que, apesar do dividend yield do banco não ser tão atraente, até porque, como eu falo aqui no canal, das condições que eu considero aceitáveis para fazer investimentos em empresas de longo prazo, o Banco Itaú não conseguiu cumprir com a regra dos dividendos, porque eu espero no mínimo 6% de dividend yield. No entanto, como vocês podem ver, essa valorização de 27,97% acabou deixando o banco mais atraente, porque se vocês somarem o dividend yield pago dos últimos 12 meses com a valorização dividida por 12, vocês vão chegar a uma rentabilidade de 5,5% ao mês. Já torna, sim, o banco mais interessante justamente por conta dessa valorização. Lembrando que, no mês atual, houve uma depreciação de 2,39%. Então, pouco antes dessa matéria, o Banco Itaú estava ainda mais interessante e ir batendo os 6%. Agora, quando comparamos o dividend yield de YouTube 4, como as cotações são maiores do que de YouTube 3, então o dividend yield ficou menor nos últimos 12 meses, de 2,83%, ao passo que a valorização foi maior, de 31,77%, e somente no mês atual já valorizou 1,23%, como eu destaco aqui para vocês, e quando comparado com o YouTube 3, houve a queda de 2,39%. E como o YouTube 3 está com a melhor rentabilidade líquida, então trago para vocês os proventos pagos em 2021, que foi de pouco mais de 59 centavos, representando 2,67%. E só lembrando, esses são os proventos pagos apenas no ano de 2021, diferentemente deste dividendo pago, que são dos últimos 12 meses. Então, por essa razão, é que esse dividendo é menor do que esse que eu acabei de mostrar para vocês. E eu acho relevante mostrar, porque quando as empresas fazem pagamentos extraordinários, o indicador dos últimos 12 meses fica poluído, com dificuldade para o investidor entender o que realmente é a rentabilidade do ano e o que é a rentabilidade dos últimos 12 meses. Por essa razão, eu trago dessa forma. E que se somarmos a rentabilidade dos dois anúncios que informamos, então ela passará para pouco mais de 84 centavos, representando 3,82%, e fazendo assim com que o Banco Itaú dos ativos Itube 3 e Itube 4, somado à sua valorização, passe dos 6% ao ano. Mas antes de continuarmos falando de eventos muito relevantes, além da comparação dos indicadores, eu vou falar para vocês qual é a diferença entre as ações Itube 3 e Itube 4, justamente porque existem muitos investidores que chegam no canal e ao verem esses vídeos de anúncios de dividendos, me perguntam qual é a melhor ação para investir. Então, além de mostrar para vocês que Itube 3 está com a rentabilidade maior por conta das suas cotações, mas isso é uma situação momentânea. É importante entender o que é cada ativo justamente para que você tome a melhor decisão para o seu patrimônio. Então, vamos lá. Itube 3 são as ações ordinárias. E as ações ordinárias garantem a participação em decisões da empresa por meio de votos em reuniões e assembleias entre os acionistas. E com isso, da quantidade de ativos que cada investidor possui. Então, quanto mais ações de Itaú, que sejam ordinárias, no caso Itube 3, maior será o poder de influenciar as decisões da companhia. Mas cabe lembrar que o banco possui muitas ações. Então, faz mais sentido para investidores institucionais, que são aqueles investidores com muito dinheiro, diferentemente de pessoas comuns, pessoas físicas, dificilmente vão conseguir ter qualquer participação nos votos da empresa. Justamente porque a participação, por mais que você compre ações ordinárias, sempre será pequena em relação ao montante de ações Itube 3. Atualmente, o tag-along é de 80%, e a liquidez média diária é de quase 60 milhões de reais. E agora, falando de Tube 4, essas são as ações preferenciais. E como o próprio nome sugere, essa é a ação que dá preferência aos acionistas para o recebimento de dividendos, além de outras vantagens. Então, o ponto positivo das ações preferenciais do Banco Itaú é que a empresa possui um histórico recorrente de pagamento de dividendos. Como eu falei para vocês, é um pagamento mensal. Então, ela está garantindo isso, inclusive, no último fato relevante, que tem o pagamento de novembro e dezembro. Mas chamem especial a atenção de vocês, que é a liquidez que as ações preferenciais têm a mais do que as ações ordinárias. E como vocês viram no slide anterior, que as ações ordinárias possuem uma liquidez média diária de quase 60 milhões de reais. No caso da Zetube 4, também com tag-along de 80%, ela possui uma liquidez média diária de 1.169.000.000 de reais. Ou seja, um volume várias vezes maior do que as das ações ordinárias do Tube 3. E uma notícia importante que eu trago para vocês, que foi divulgada no dia 14 de 10 de 2021, isso no valor econômico, as bolsas de Nova York fecham em alta impulsionadas pelos resultados de grandes bancos. E aí talvez você me pergunte, mas Alex, por que você está mostrando bancos dos Estados Unidos? Bem, pelo simples razão de que isso pode ser uma tendência também para o Brasil, uma vez que todos os bancos no mundo tiveram o mesmo problema dos bancos brasileiros, ou pelo menos o maior dos problemas, que foi a pandemia, e que trouxe consequências para os bancos e reduzindo assim a capacidade deles de gerar lucros. E vamos falar disso na sequência. Então, a matéria ainda destaca que os resultados dos grandes bancos no terceiro trimestre ajudaram a abalar o movimento de alta nessa quinta-feira, que foi o dia 14. E eles deram o exemplo que o Bank of America registrou um lucro de 85 centavos de dólar por ação, enquanto o esperado era de apenas 71 centavos. Assim como o Morgan Stanley, que teve um lucro de 1,98 por ação versus o 1 dólar e 69 centavos que era projetado. Então, se a gente imaginar que os resultados dos bancos brasileiros também podem vir superior aos resultados que foram projetados para o mercado, então estamos falando aqui de uma potencial alta das cotações nos próximos meses, e você que acompanha o canal já entende que se aumentam os lucros, aumentam também a distribuição de proventos, e logo isso representa mais dividendos para o acionista. E no Brasil aconteceu exatamente esse movimento que eu expliquei para vocês, de queda dos resultados dos bancos, como vocês podem ver, o lucro dos quatro maiores bancos, no caso, a soma do lucro líquido do Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, em bilhões de reais. E esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é até o terceiro trimestre de 2020. Então, notem que os bancos somados vieram uma tendência de alta e muito forte, por sinal. Porém, no primeiro trimestre de 2020, que foi exatamente no estouro da pandemia, esse resultado caiu dramaticamente de R$ 21,81 bilhões para R$ 13,76. Resultado que foi ainda pior no segundo trimestre de 2020 e que começou a recuperar a partir do terceiro trimestre de 2020, justamente com a recuperação lenta mais resistente da economia. E esse também é o mesmo gráfico que eu mostrei para vocês, porém com os resultados do segundo trimestre de 2021. E observem essa coluna correspondente ao segundo trimestre de 2021, porque ela já registra R$ 23,16 bilhões de lucros dos quatro bancos somados. E que já é maior do que a soma do quarto trimestre de 2019, que é exatamente o topo anterior, de R$ 21,81 bilhões. Então imagine se tivermos um resultado do terceiro trimestre ainda maior do que esse resultado que foi apresentado até aqui. Com certeza vamos ver o preço sobre lucro ficando ainda mais interessante. E isso se as cotações se mantiverem da mesma forma como está. O que particularmente eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que o mercado vai reagir e as cotações vão aumentar. Porque como eu falo para vocês, na maior parte das vezes as cotações acompanham os resultados das empresas. Então se a empresa mostrar um resultado ainda maior do que o segundo trimestre de 2021, existe uma grande probabilidade de haver uma disparada das cotações. Então é bom o investidor ficar atento a esses eventos do mercado para fazer a melhor alocação do patrimônio possível. E quando comparamos o PL histórico de Tube 3, vocês podem ver que a média de 9,46 e atualmente está em 7,79. E é exatamente disso que estamos falando, porque de 2020 para 2021 houve uma queda do múltiplo do PL de 14,49 para 7,79, que retrata justamente esse período que eu acabei de falar para vocês das cotações versus lucros dos bancos. E na comparação dos quatro bancos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas justamente para mostrar para vocês um panorama, já destaca aqui o Dividend Yield em primeiro lugar para o Banco do Brasil com 6,36% nos últimos 12 meses. Na sequência temos o Banco Santander com 6,19% e na terceira posição o Banco Bradesco com 5,99%. Nesse caso, o Itaú ficou na lanterna com 3,17% de Dividend Yield nos últimos 12 meses. Só vale lembrar que estamos falando de Tube 3, Samb 3, BBDC 3 e BBAS 3. E com exceção do Banco do Brasil, que está com um PL menor de todos eles, com 5,7% e ficando assim na primeira posição, Itaú com 7,79%, na sequência Bradesco com 8,16% e na lanterna aqui o Banco Santander com a pior relação vindo dos 8,2% do seu múltiplo. E dos quatro bancos, o banco que possui a melhor relação preço sobre valor patrimonial é o Banco do Brasil com múltiplo abaixo de 1, em 0,67%. Então isso quer dizer que em relação ao valor patrimonial do Banco do Brasil, ele está 33% mais barato em relação às suas cotações. E dos quatro bancos, em relação à taxa anual de crescimento composta, o banco que mais conseguiu crescer seus lucros nos últimos cinco anos, com incríveis 10,58%. E agora voltando a falar especificamente dos resultados do Itaú, porque é dele que é o foco aqui do nosso vídeo, porque é ele o foco aqui do nosso vídeo. Chama a atenção de vocês também para a carteira de crédito do banco, porque ela é muito importante para os resultados dele e que vemos uma crescente desde 2017 no crescimento dessa carteira de crédito até o segundo trimestre de 2021. Então o Itaú está conseguindo entregar resultados constantes todos os meses até o segundo trimestre de 2021. Imaginem se vier um resultado ainda maior na carteira de crédito para o terceiro trimestre de 2021. E quando olhamos o resultado recorrente, também em bilhões de reais, notem que esses gráficos todos se falam. Os que eu mostrei para vocês que estão alinhados com os quatro bancos e agora individualmente olhando para o Banco Itaú, porque ele vinha entregando resultados consistentes até o quarto trimestre de 2019, ou seja, incluindo o ano de 2019 como um todo. E a partir do primeiro trimestre de 2020, teve aquela grande queda que eu mostrei também no outro gráfico, mas que gradativamente o banco está conseguindo recuperar. E o segundo trimestre de 2021 já está praticamente a patamares do quarto trimestre de 2019. Então ainda que ele venha um pouco menor do que o quarto trimestre de 2019, mas que venha maior do que o segundo trimestre de 2021, de preferência acima daquilo que o mercado está esperando, muito provavelmente os investidores do Banco Itaú vão ser recompensados por essa performance que começou a ser dos grandes bancos, justamente por conta da recuperação da economia e a redução dos casos de Covid, fazendo com que o mercado gire mais. Agora eu gostaria de saber de você, meus amigos, o que vocês pensam a respeito do Banco Itaú e como esse anúncio de dividendos veio para vocês, além desse crescimento que estamos avaliando neste vídeo. Então deixe as opiniões de vocês nos comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhem esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve!